Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a essa análise especial, hoje falaremos sobre as ações de Embraer, a maior alta do Ibovespa no ano, papel subindo 83%, mais de 83%, realmente bem relevante e uma baita reviravolta, um papel que andou de lado por tantos anos, finalmente apresentando de forma bem expressiva uma bela de uma alta. Então vamos comentar sobre gráfico anual, quadrimestral, mensal, semanal e diário, então se você tem posição ou tem interesse em abrir posição em algum desses tempos gráficos, em algum desses prazos operacionais, com certeza esse vídeo é para você, tá bom? Então não esquece do seu joinha para ajudar a gente aqui no canal, se você não for inscrito, o meu convite para que você se inscreva e lembrando, na área de membros tem muito mais conteúdo exclusivo aí, tem análises especiais exclusivas de ativos que ficam só lá dentro para os membros, a gente faz algumas aqui para vocês conhecerem realmente esse tipo de conteúdo, mas tem muito mais conteúdo lá na parte de membros, se você tiver interesse em conhecer, embaixo desse vídeo aqui tem o link, tem o botãozinho aí também, seja membro, fica à vontade para prestigiar o nosso trabalho aí de certa forma, tá bom? Vamos lá, deixa eu já colocar então o gráfico na tela de Embraer, que neste ano apresenta aí como eu mencionado, alta de 83%, alta bem relevante aqui, como eu tinha comentado aí o papel que, depois de uma bela, de uma esticada aqui, desde 1995 ali até meados ali de 2007, 2008 já foi a queda, né? Mas meados ali de 2007, o papel apresentou boa, alta e desde então ficou de lado, né? Com bastante volatilidade, é claro, caiu 73%, subiu 520%, depois caiu ali 80% e aí da mínima de 2020 para cá a gente vê o papel aí valorizando 560%. E finalmente aqui rompendo, tá pessoal, essa lateralização toda aí, tá? Então está vindo aqui, não confirmou o fechamento, é claro, do gráfico anual, ainda tem aí seis, cinco meses pela frente, mas um belíssimo de um candle de alta nesse rompimento aqui, tá? Então belíssima alta aí, não entraria aqui de gráfico anual, a não ser que fosse no rompimento, isso já aconteceu, já andou aí praticamente 30%, então eu tentaria aí procurar por entradas em tempos gráficos menores, mesmo que a minha posição fosse para um prazo de longuíssimo aí, longuíssimo prazo, tá? Não faria neste momento essa entrada, por quê? Por conta do stop, eu vou ter um stop aí de 50% abaixo da mínima desse ano, então não faz sentido tecnicamente para mim, pelo menos, eu arriscar algo tão grande assim, tá? Ter um stop tão grande assim, tá bom? Mas para quem está dentro aí da posição, é excelente, pode manter a posição aí, não tem sinal de saída, pelo contrário, né? Ativou um belo de um rompimento por aqui. O 84D, gráfico quadrimestral, fica ainda mais claro aqui, depois dessa sinalização de fundo ascendente, inclusive, como foi relevante aqui essa movimentação, rompendo aqui, do topos anteriores, está muito bonito para quem já está comprado, para quem está de fora, não tem jeito, vai ter que aguardar por correção e aí eu também olharia ali para o prazo menor e aí a gente já comenta a respeito, seria mais mensal ou até mesmo ali semanal, tá bom? Basicamente aí então o papel dele, último sinalzinho de fundo, apresentando alta de 162%. Para não deixar o stop lá embaixo da mínima anterior de 45%, para quem está posicionado em quadrimestral, o que pode ser feito é deixar o stop na volatilidade, deixa eu pegar aqui 10 meses, está errado esse daqui, 10, aplicar agora sim, é a volatilidade que eu utilizo. Então a gente está falando aqui de uma volatilidade de 19%, tá? Então seria pegar aí do preço atual e deixar um stop próximo aí da mínima, né? Na faixa ali dos R$33,20, está um pouquinho mais abaixo aí então, seria essa uma possibilidade. Poxa, passou aqui para baixo com bastante volatilidade, faz sentido aí de repente realizar o lucro aí na operação e ficar de olho numa correção e a sequência aí, um novo sinalzinho de alta para abrir a possibilidade de compra. Gráfico mensal, vamos lá. Depois do sinalzinho de alta por aqui, teve ali uma tentativa de topinho, mas foi uma belíssima correção de semanal, a gente vai ficar de olho ali já já, e deu continuidade no movimento de forma relevante, tá? Para quem estiver posicionado aí, pegou no meio desse movimento de alta, vale a pena aí de repente estabelecer um objetivo aqui, tá pessoal? Por quê? Porque senão, se você levar pelas mínimas, por exemplo, para esse mês aí, você estopar no mês que vem, você vai devolver 14%. Então faz sentido, mesmo que você não queira encerrar toda a sua posição, ir colocando alvos aí que você consiga ir realizando esse lucro, pelo menos aos poucos, tá? Para não deixar devolver tanto assim aí o papel, tá bom? Para quem tem interesse em compra de médio prazo, vai ter que aguardar essa correção aqui, tá? Seja ela no preço, que seria esse movimento de baixa, gerando um sinalzinho de alta na sequência, ou um movimento aí, uma correção que seria um movimento no tempo, uma correção no tempo, que seria um movimento lateral, com um possível rompimento aí, pivô de alta na sequência, tá? Mas teria que aguardar, pessoal. Ó, a última correção aqui foi de sete meses, esse movimento já dura nove, esse anterior aqui, o oito para nove, então a gente já começa a ter aí o ativo batendo no tempo, tecnicamente falando também. Então essa correção, eu esperaria pelo menos algo aí em torno de quatro para cinco meses, pelo menos aqui, para abrir essa comprinha aqui, para ter uma melhor relação risco etona e poder exigir ainda mais aí do meu alvo na sequência, tá bom? Essa seria a minha intenção aqui. Eu não estou falando que não pode subir mais, mas se corrigir, a gente pode ter o ativo subindo ainda mais na sequência. Seria como se você estivesse, por exemplo, subindo uma escada, sobe bastante, aí você espera um pouquinho, descansa, e aí sobe muito mais essa escada. Você vai precisar descansar um pouquinho, ou seja, o papel precisa dar uma corrigida, seja ele no preço ou no tempo, para poder dar sequência aí, se de fato der sequência na tendência de alta, tá? Então a gente tem suporte nos R$28,95, basicamente a região dos R$29,00, e depois um pouquinho mais abaixo a região dos R$25,00. Se se aproximar dos R$29,00, já está bacana aqui para ficar de olho numa comprinha aí de médio prazo, médio para longo prazo. Gráfico semanal, aqui é onde o bicho pega, por quê? Porque está vindo para um pivô de alta, gente, está vindo para um pivô de alta, corrigiu aqui, basicamente, sete semanas, semana passada confirmou o pivôzinho de alta em termos de fechamento, essa semana está vindo para novamente máximas anteriores aqui, o que aumenta a expectativa de continuidade por aqui, tá? Como eu mencionei, pode ainda ter algo mais para cima, mas não de forma tão relevante. Então para quem está interessado apenas no curto a médio prazo, dá para tentar arriscar a compra aí, ou seja, você não quer ficar posicionado por seis meses aí, dez meses no papel, quer pegar algumas semanas de alta. É possível que a gente ainda tenha esse movimento acontecendo, tá? Por mais algum tempinho aí, algumas semanas. Então daria para tentar arriscar, o stop aqui vai ser de 13%, seria a compra aí se superar novamente os R$41,18 com stop na região dos R$35,90. Pegando aqui até a ferramenta risco, ganho, seria praticamente algo próximo disso aqui, tá pessoal? A gente está falando aí de um stop de 13,5% para tentar buscar ali primeiramente a região dos R$49,50, seguido dos R$52,32 em termos de risco ganho, tá bom? O risco que você está tomando para o quanto você vai querer ganhar. O papel entrou na operação aí, começou a andar a favor, bateu 8%, 10%, já dá para trazer o stop mais curto, até mesmo colocar o stop no 0x0 aqui, para realmente, como a gente sabe, o papel está esticado, mensal ali com vários meses na sequência do movimento, não vale a pena ficar arriscando com o stop lá embaixo, tanto assim, ainda mais se a operação entrar aí, começar a andar a favor, tá bom? Então, de gráfico semanal, seria essa uma possibilidade. Para quem já está posicionado, dá para tentar buscar esses alvos aí também, e deixando o stop aí também na mesma região, nos R$35,58. Temos de gráfico diário, pessoal, a gente tem o papel aí passando por um processo de correção mais lateral aqui, apesar da alta de hoje, alta de 1,5%, inclusive, enquanto todo o mercado despencou, ela foi a maior alta do pregão aí, do dia 18, do 7, dependendo do dia que você estiver assistindo essa live, essa gravação, perdão, e está aqui dentro de um movimento mais lateral. Para quem tem interesse em compra de swing trade, duas possibilidades, a primeira delas se vê aqui na suporte da média, nos R$39,50, é um sinalzinho de fundo. Segunda, se já tentar dar sequência aí, rompendo tudo, então seria compra na superação dos R$41,38, com o stop um pouquinho mais abaixo, pelo menos ali nos R$39,70, esse seria aí o trade, a operação, tentando pegar algo mais para cima. Colocaria menos capital, mesmo também sendo swing trade, mesmo sabendo que seria posição aí para 3 a 6 dias, 6 pregões aí, ainda assim também não colocaria tanto capital assim, mais uma vez, por conta do cenário um pouquinho mais esticado aí no médio a longo prazo, tá bom? Bom, espero que eu tenha ajudado aí vocês de alguma forma, é o papel aí mais forte dentro do Ibovespa, na nossa bolsa, é o que apresenta a maior alta aí no ano, vamos ver se continua até o final do ano, mas bem bonito mesmo, o papel aí apresentando uma baita de uma reversão aí, baita de uma saída daquela lateralização que vem sendo apresentada aí ao longo dos anos. Não esqueça do seu joinha para ajudar a gente aqui no canal, se você tiver qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, com todo prazer eu retorno para tirar a sua dúvida, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.